Olha aí galera, aproveitando o vídeo que eu acabei de fazer lá para o nosso canal, tá? Do Instagram, arroba hm.rj Quer falar com a gente, trocar uma ideia, falar do produto, como adquirir o produto, pedir um desconto, fazer um negócio Sempre tem jogo lá com a gente, tá? No nosso Instagram Aqui a gente fala, a gente divulga, a gente fala de produto que chega, faz comparativo Então, mas aqui ó, fiz o vídeo lá para o Instagram, né? Sobre o tamborim que o Giovanni pegou hoje, no dia 8 de julho 8 de julho, quer dizer, pegou ontem, domingo, dia 7 de julho Foi domingo, a gente está enviando hoje para ele lá para BH, tá? Minas Gerais, BH, Belo Horizonte, maravilha Está indo aí o tamborim, esse clássico aqui, né? Tamborim clássico aqui para roda de samba, né? Tamborimzinho bonito para caramba, invernizado De madeira, aquele que você toca com a baquetinha toco Ou então... Ou vai no dedo mesmo, não está afinado, né? Estou pegando aqui com uma mão só também Não dá para ter uma noção, mas já tem vídeo aí Aliás, eu nunca fiz vídeo do tamborim madeira afinado Curioso isso, né? Nunca parei para dar aquela devida atenção Que o tamborim de madeira merece, né? E como merece, né? O tamborim de madeira tem aquele som clássico Maravilhoso para aquelas rodas de samba Para você tocar, como eu repetindo, né? Com baqueta toco Aquelas baquetas que servem tanto para repinique Quanto para aqui para o tamborim Ou aquela que vai no dedão mesmo Você pode tocar o tamborim de madeira no dedo mesmo Ou qualquer outro tamborim, tá, gente? Você pode tocar o tamborim do jeito que você quiser Agora, é o clássico, né? O tamborim para roda de samba é o de madeira Tem gente até que vai com ele Fazer os ensaios Escola de samba e tudo mais Mas ele é mais indicado para esse tipo de som, né? Som das sambas de mesa, né? Samba de roda É isso Roda de samba clássica Tamborim madeira Invernizado daqui Vou fazer um vídeo mostrando ele afinadinho Isso se der tempo, né? Porque está saindo igual paçoca isso aqui Está vendendo que é uma maravilha o tamborim madeira Ainda tem tamborim madeira Tem mais lá no fundo Tem tamborim aqui Aquele modelo carnaval, tá, gente? Aproveitando aqui Fazendo o merchandising aqui também do tamborim carnaval Que é aquele de corpo alongado, né? O caixa alta Conhecido como caixa alta Tem um tamborim alumínio frisado clássico Que é o de tamanho 4,5 cm O caixa alta 6 cm O tamborim é... Eu vou ficar mostrando aqui Já tem vídeo aí fazendo comparativo pra caramba Se quiserem alguma coisa específica Falando sobre modelos de tamborim específicos aqui da GORP Só pedir aqui na... Nas mensagens aqui na descrição Nas mensagens do vídeo, né? Então é tamborim aço, ó Tamborim aço Daqui eu vou mostrar o aço É um tamborim que voltou, né? A GORP voltou a produzir Ele nessa corzinha preta aqui, ó Bonito pra caramba Não sei se vai dar pra ver aqui contra a luz Ele é fininho, né? Pra tirar o peso do aço, né? E aí ele fica com o peso equiparado Ao tamborim clássico alumínio frisado Pra quem gosta do clássico tamborim de aço Não dá pra quem tem mãozona aí Aquelas mãozona enormes Não vai gostar Não vai gostar do tamborim de aço, tá? Sendo bem sincero Ele não tem esse corpo aqui que o de madeira tem Tá? Então o de aço Ele é fininho, ó Ele já acabou aqui, ó Aqui com duas lasquinhas de dedo aqui, ó Já mostrei que ele já é fino, né? Então ele é... Se o clássico tamborim alumínio frisado é 4,5 O aço é... 3 3 3,5 3,5 centímetros Por aí Depois eu faço uma edição aí pra vocês Mas esse vídeo aqui pra falar E dedicar aqui É uma grande homenagem ao tamborim Que tá saindo hoje Pro... Já esqueci o nome do camarada É... Tá saindo pro nosso cliente lá de BH Falei no início do vídeo aí É... Lá de BH Minas Gerais Tá? Não vou me alongar muito Porque daqui a pouco tem A... A... A coleta aqui pra gente Vai passar a coleta aqui E o tamborim ainda não tá pronto Tem que... É... É... A gente, como a gente sempre fala A gente protege o instrumento aqui Mesmo que vá dentro da caixa A gente não manda ele peladinho assim não Ele vai todo protegido, bonitinho Sabe como é que é, né? Pra não sofrer nenhum Atrito aí no caminho O atrito vai sofrer Não chega lá Igual uma paçoca Então é isso, gente É... Um grande abraço Uma ótima semana pra todo mundo E vocês tão vendo esse vídeo aí em agosto, né? Então um mês depois Eu tô mostrando pra vocês O tamborim que foi vendido agora Aqui em julho Né? O 7 de julho Tá? Mas é pra mostrar E falar Que você pode trocar aquela ideia esperta com a gente Via instagram Arroba HM.RJ Troca essa ideia com a gente Pra adquirir o seu tamborim madeira Enquanto ainda tiver no estoque Tá com preço maravilhoso No Pix fica mais lindo ainda O preço, né? E... Aqui o Giovanni tá pegando ele parcelado Provavelmente Tá pegando porque Comprou na marketplace aí Da vida Então ele tá comprando aí parcelado É... Pra Belo Horizonte com certeza é frete grátis Foi tudo direitinho Foi tudo nesse esquema Não olhei os detalhes Mas é isso Então... É... Tem tamborim ainda Pra caramba É... Tem aqui mais aqui pra cima Ó... Madeira aqui Mais madeira Tem outra aqui Carnaval Então tem tamborim ainda Gente Mas não vamos deixar pra... Pra... Pra cima do laço, né? Das datas dos seus ensaios aí Das suas aulas de tamborim Não vamos dar mole não Se quiser aula Fala aqui com a gente também Aula de tamborim Tá? Aula de batera Fala com a gente No nosso Instagram Grande abraço Fala com a gente 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 Fala com a gente